Falando do seu nome, a coisa que eu achei mais fofa, que eu inclusive queria te dizer isso, que você se chama Bernadette de Noragem. Que nome mais lindo. Coisa mais linda do mundo. E como virou baby? Do Brasil, por influência. O meu nome, quando eu era criança, eu não gostava do Bernadette. Não me sentia bem com o Bernadette. Meu apelido sempre foi Dette. E eu sempre ficava com aquele negócio, eu não tô me sentindo bem com esse nome. E eu me lembro que o meu primeiro namoradinho, aquela coisa de paquera, era quando ele perguntou qual é o seu nome. Eu disse, Patrícia. Maravilhosa. Que inclusive é o nome da minha irmã. Porque eu ficava morrendo de medo daquele nome que eu não tava me sentindo bem ser influenciado. Um motivo de chacota, né? Mas ali talvez eu já tava meio no Matrix, né? Que aquilo que você envia acaba acontecendo, né? Exatamente. E aí, quando eu tinha mais ou menos meus 13 anos de idade, eu era muito fã da Brigitte Bardot. Porque a Brigitte Bardot era bocão, era narizinho, né? E a gente já tinha o bullying do bocão na escola. E eu dizia, esse negócio do bocão ainda vai fazer muito sucesso. Quem diria, né? Hoje em dia, todo mundo bota nas bocas. É bocão, é legal. Mas assim, bocão... Aí, quando eu vi ela e a Cláudia Cardinale com os bocões, eu falei, olha lá, aquela turma ali é minha, né? E eu amei sempre aquele negócio do bebê. Era o Brigitte Bardot. Aí vinha o nome da revista embaixo. E eu estava sempre ligada muito nela, porque eu gostava do cabelo liso. Eu gostava daquele estilo dela, bem Saint-Tropez francês e tal. E um dia, na minha casa, no meu quarto, eu estava ali e comecei a falar com Deus, que eu sempre fui assim. Eu falei, Deus, eu queria tanto mudar meu nome, mas eu queria que meu nome fosse Bebê. Mas Bebê já é ela. E eu também queria cantar música. E eu comecei a pensar naquilo. Quando eu falei isso, eu ouvi assim, você é a Baby. Eu, Baby, eu vi os dois bebês. Eu falei, então tá bom. Então, eu vou trocar o meu nome. Então, o meu nome, Baby, nasceu naquele dia, no meu quarto, por causa dos dois Bebês. Assim que eu comecei, que eu ia assinar o contrato, eu falei para os meninos, olha, todo mundo já estava me chamando de B. B, B. Aí, eu falei, mas na hora de assinar o contrato, eu preciso me lembrar do nome. E Moraes estava tocando uma música que era assim, Baby Consuelo, sim, por que não? Baby Consuelo é um ponto, é um traço. Foi ele que inventou o Consuelo, né? É, não, mas aí eu falei, por que essa Baby Consuelo? Ah, esse Baby Consuelo está vindo de um personagem do filme Meteorango Kid, de um herói intergaláctico, de André Luiz, da Bahia. Eu falei, olha, o meu nome é Baby. Eu estava já falando para eles, olha, nós vamos ter que colocar o meu nome agora. Mas eu vou deixar o Consuelo, então, em homenagem, que era um nome de uma personagem do filme. E, anos depois, eu andando aqui em São Paulo, eu fiz um treco assim, tim, na minha cabeça. Bem fininho, igual uma seta. Eu disse, ai, parecia um... Sabe quando dá uma apontada? E eu vi assim, eu não mandei você botar o Consuelo. Oi! Desculpa, mas eu tive que arrepiar. Aí eu parei e falei assim, mas como é que eu vou tirar o Consuelo? O nome é tão famoso? Não tive resposta. Falei, mas eu vou obedecer, porque eu firo obedecer. Aí eu vou para o caminho de Santiago de Compostela, que eram 31 dias andando a pé. Até que eu entro num pueblo e resolvo tirar a cor do cabelo e botar na cor preta, que é a minha cor, caixão escuro preto. Aí a mulher começou a fazer o meu cabelo e tudo. Aí eu olhei para ela e falei assim, desculpe, mas qual o seu nome? Ela disse Consuelo. Cruz Credo! Valente! Quando ela falou Consuelo, eu falei, mas que coisa maravilhosa. Eu falei, Deus curte com a nossa cara lindamente, é totalmente coético. Gente, ela podia ter qualquer nome. Qualquer nome. Eu falei, bom, então o Consuelo vai ficar com você aqui e eu vou sair dessa cadeira. Baby, Deus vai me dar o outro nome. Saio dali e começo a perguntar qual é o outro nome. De repente, de repente, do nada, da forma que é na hora de estar pensando mais em nada, veio do Brasil. Aí eu vi os dois beijos de novo. Eu falei, testificou, bateu. E aí, depois dali, foi as pessoas gritando, obrigado que você agora é do Brasil. E tudo aconteceu.